Beatriz ainda carrega no rosto as marcas de um procedimento mal feito. Ela fez a harmonização facial com o médico Wesley Murakami em 2013 e não gostou nada do resultado. Inflamou, inchou, modificou totalmente o meu rosto, porque eu não queria modificar o meu rosto, eu queria simplesmente valorizar. Só que não, modificou o meu rosto, teve inflamações, tem até hoje inflamações, eu sinto dores, desconforto. Então não é só uma questão de gostar do que foi feito, entendeu? É que causa realmente transtorno. A cabeleireira denunciou Murakami à polícia e passou por perícia médica no IML da capital. Só que o laudo, até hoje, não ficou pronto. Não recebi contato nenhum do IML, estamos aguardando, ansiosos, para ver quais vão ser os despachos disso aí, porque nós precisamos ter uma resposta, estamos aguardando, ansiosos. E querendo ou não, o caso vai ficando esquecido, essas pessoas vão ficando esquecidas. E nós não queremos ficar no esquecimento, nós queremos sim que tenha justiça com o que houve com a gente. A demora na emissão do laudo tem prejudicado também o trabalho da polícia. As denúncias contra o médico estão sendo investigadas aqui nesta delegacia, que fica no setor Bueno, em Goiânia. Mas, sem o resultado da perícia, o delegado não consegue avançar nas investigações. A polícia civil está aguardando a chegada desses laudos, para que a gente obtenha a materialidade, a comprovação maior da materialidade, e que a gente possa também intimar aqui o senhor Murakami, que é um investigado, para que ele possa tentar nos esclarecer, ou nos esclarecer dos fatos que ocorreram. Em seguida, será formada a convicção, nós vamos relatar o inquérito. Murakami chegou a ser preso em dezembro do ano passado, mas foi solto no mês seguinte. Ele atendia os pacientes em Goiânia e Brasília, mas teve o registro cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. O médico se tornou alvo de processo ético depois que o jornalismo da Record mostrou o caso em primeira mão. Mais de 30 pacientes denunciaram Murakami por procedimentos mal feitos com o PMMA, o polimetilmetacrilato. Elas falavam que tinha uma proposta, que ia fazer o rosto ficar de uma certa maneira, e acabava que acontecia que não ficava contento, que tinha grande sofrimento, e também que tinha deformações, que a pessoa ficava totalmente disforme. A condenado muito pouco mais o negocio, e ainda que a pessoa ficava muito feliz com a coisa que o dinheiro fica. Aements é Amém. Obrigado.